Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sua aula de inglês. Eu sou professora Cíntia Rodrigues e é um prazer estar com vocês nessa aula. Nós vamos falar sobre gêneros textuais, nós vamos falar sobre dicas de leitura, como ler um texto, como é que vai vir apresentada a tua prova, tá? E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. A sua prova, ela pode vir com uma tirinha ou um artigo científico, uma música, um poema, um anúncio publicitário, um cartoon ou um gráfico, certo? Então, essas são as formas de apresentar a sua prova. Então, você pode abrir e, de repente, ter uma figurinha, de repente, ter uma tirinha ou um artigo científico. Agora, se na sua prova você tiver um texto, um artigo científico, preste muita atenção em duas dicas valiosas. São as técnicas Skimming e Scanning. Na técnica Skimming, você vai ter uma visão geral do seu texto, certo? E tem que grifar em pontos específicos. Por exemplo, o título, o subtítulo e a fonte bibliográfica. Meus amados, com essas informações, vocês têm uma ideia geral do que é o texto, do que ele fala, certo? É muito importante você analisar de primeira essas técnicas, essas dicas. Outra coisa interessante também é você analisar as duas primeiras linhas desse texto. Porque, pessoal, a dica pode estar intrínseca ali. Ela pode estar escondida ali. Então, eu vou fazer a leitura das primeiras duas linhas e depois eu vou fazer a leitura das opções de resposta. Vamos lá. Aí você fala, professora, não entendi nada. Calma. Essa é a nossa primeiríssima técnica. Primeiro vê o texto. Fala sobre Israel. Ou seja, está muito claro. E essa clareza tem um nome, é um cognato. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa situação. Então, a palavra Israel realmente significa Israel. E aí nós vamos agora discursar para outra situação, que no caso são as informações de resposta. Vamos dar uma olhada na primeira. E a letra é. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Nesse momento é muito importante você analisar essas duas primeiras linhas. Prestem atenção que existem algumas palavras cognatas aqui. Olha lá. A palavra prophet. A palavra modern. Isso tudo vai lhe auxiliar na hora da resposta. Então, vejam com muita atenção as duas primeiras linhas. Isso é importante. As duas primeiras linhas do parágrafo. Agora, mais atenção ainda. Vejam as duas últimas palavras. Attracted e visitors. Olha que interessante. Attracted não dá uma ideia de atrair? E visitors, você não tem uma ideia de visitantes, de visita? Não tem essa ideia? Pois é, gente, essas duas palavras, eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais, são palavras cognatas. Elas parecem em português e realmente são. Dando uma olhada nas suas respostas, nas suas supostas respostas, você pode associar com o que você leu nos dois primeiros parágrafos. E dando uma olhada em geral na ABCDE, que foi lida com calma, dá uma olhada na letra E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para quê? Continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, a gente vai falar aqui sobre visitantes, que são turistas, e sobre attracted, que é atrair. Pessoal, a resposta é a letra E. Ela está muito clara aqui. Agora, nós vamos para a técnica scanning. Na técnica scanning, você é muito mais preciso. Você tem que prestar atenção que você agora vai ver palavras-chave no teu texto. Mas, professora, quais são essas palavras-chave? Gente, é o seguinte, trabalhar a modernidade é muito bom nessa hora. Entretanto, se você também trabalha, o método tradicional de estudo funciona. Sabe aquele caderninho que você vai pegar e você vai anotar as palavras principais? Pois é, faz um glossário. Funciona. Então, nesse texto, você vai tirar palavras que são parecidas. E quais são as palavras parecidas? Olha lá. Profit, a palavra attracted, a palavra visitors, a palavra history. Então, é só prestar muita atenção que existem muitas palavras aqui que você pode tirar, formar um grupo, e aí você tem uma ideia geral, ou até mesmo mais específica do seu texto. Porque o skinning é quando você vai escanear a sua prova, o seu texto, e tirar essas palavras mais importantes. Faz aquela listinha, verbos, advérbios, expressões idiomáticas, tudo bem? E aí você precisa memorizar também. Esse caderninho, ele vai te auxiliar muito na memorização dessas palavras. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Ó, vocês precisam revisar essas palavras, vocês precisam memorizá-las também. Então, o interessante é pegar o teu caderninho, fazer aquela classe de palavras, verbos, advérbios, expressões idiomáticas, cognatos, falsos cognatos. Tudo isso vai te auxiliar no teu estudo, na tua compreensão. E, ó, tem que estudar, tudo bem? Eu quero que você gabarite. Muito boa sorte e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho